Tu me equivocou, tu me entendi I had quite interested in that my interest in all the cases I talked about which things I più might not know And finally, I think I started that concept What aspect of my act I mentioned I'm looking at music. I started planning early with it I contacted the kemera lot, so many of my colleagues But I went to Hollywood and moved to Los Angeles O que é o que é o que é? Seguindo uma época do que o 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 que ocorre é? Então eu acho que temos que ter um problema. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL